Então, meu, arrebenta a boca do balão, nós temos aí muito tempo pela frente, muito tempo pra conversarmos com os nossos telespectadores e foi uma decisão acertadíssima da Band. Beijo no seu coração, querido! De chefe, é nóis! Tchau! Até amanhã com mais boa Brasil! Até mais! Oi, bom dia a todos! Seja muito bem-vindo aqui na Tela da Band. Olha só que bacana! Junto aqui com todos vocês, Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cidinha. O Lucas, querido. Bom dia! Bom dia! Olha, prazer falar com o Joel, que a gente se considera irmão. Eu fiquei muito emocionado em falar com o Datena no sábado e o Datena foi um cara que me ajudou muito na televisão. Datena, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo que você fez no início da minha carreira. Eu nunca vou esquecer, tinha 20 anos, você tinha 40 e poucos anos. Então, foi muito emocionante falar com você na Band. Na Band eu me sinto em casa. O Joel é como um irmão pra mim também. Irmão mais novo, o Joel é bem mais novo que eu. É mais novo, é verdade. É bem mais novo? Não, você também é bem novo. É, ele tem 3 anos a menos. É, então, bem mais novo. É mais novo, é mais novo, mas eu tô assim, tô emocionado daqui na Band, esse grande grupo de comunicação. Queria demais agradecer a todos pelo carinho que tô sendo recebido. Tenho grandes amigos, já fui recebido lá pelo Crack Neto. Tem a Renata Sonha, que eu adoro. Trabalhei muitos anos com a Renata também, o Datena, que eu já falei. A querida Kátia Fonseca, que eu adoro. Eu fiz a primeira receita com a Kátia Fonseca, vocês sabem quando? Quando? 99 na TV, 99, é. Rapaz, eu tive há 6 anos, chefe. É mesmo? 6 anos eu tinha, olha aí. E a gente já tava lá, né? Já desci, já tava trabalhando. Já tava trabalhando. E é o seguinte, olha, queria agradecer demais a todos, ao querido Johnny, pela, nessa época que eu tô passando, tudo que eu passei com o acidente que eu sofri, por ter apostado em mim, por ter apostado no que eu construí ao longo da minha carreira, a todo o grupo Bandeirantes, a família Saad inteira, em nome do Johnny, eu agradeço demais, a meu querido amigo André, que tantos anos a gente vem conversando, e é um cara que eu amo de coração, ao Zimeli, ao Salomão, que tá aqui todo dia correndo pra tudo dar certo, Salomão, muito obrigado, obrigado, Zéca, Zéca veio aqui, comeu, adorou os pratos ontem, ele falou que a Maria vai cozinhar muito melhor, que eu acredito no Zéca, que é um cara com visão na televisão, o querido Rodolfo, do jornalismo, o Cris e o Collor, é, a gente começa hoje uma coisa que, muitas vezes, é inédito isso na televisão, é, pelo menos nos últimos anos que eu tenho passado, eu vou falar pra vocês, isso a todo o departamento de, é, comercial da Band, ao Cris, ao Collor, e todo mundo, a Rosana, ao Perrella, ao Caio, e a querida, né, Luciana Dias, que fez um cenário maravilhoso, a gente pode dar um recuo com a grua lá pra trás, e você consegue ir lá pra trás com a grua pra você ver? Eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra vocês,